E aí pessoal tamo junto aí ó Jonas Filhos Aumento Isso aí 2017 Fazer promocional de agosto Tá um pouco baixo aí que eu tô pegando no YouTube tá Pra entrar uma propagandinha não esquente a cabeça Tem os artigos lá no seu amor Mas eu já queria A foto queria fazer com É Isso aí pessoal Tamo saindo aqui de Feira de Santana Não sei de onde é Mas vamos sair de Feira de Santana Vamos pra cidade Cruz das Almas Aqui perto também na Bahia Da minha amiga Verdinha Lully No Encantado 3 Viu pessoal Tantora, apresentadora, repórter, boteiro Minha amiga, madrinha desse canal No Encantado 3 Minha filhada do nosso Saldoso Ternal Isso aí pessoal Esse é o CD dela, minha amiga Por isso que eu mostro todo dia aqui o vídeo dela Tá aí, vou até aumentar um pouquinho Aqui o som aqui porque Tá muito baixo aqui Mas nós temos que fazer O vídeo nós temos que fazer Isso aí pessoal Vamos ligar aqui o bicho Com essa carreta linda A Scania, ó Beleza Aí ó Tem o gato ali O gato aí do Dona da rede O grupo aí Legal né Bacana Não, mano Basta aí Tá tudo barato Vamos ligar aqui ó Ligou Fechou a porta Beleza Vamos saindo aí Ligou o notebook ali O nosso GPS Temos GPS ali também Temos retrovisor A câmera também Essa carreta é show Tirar uma foto aqui ó Tá aí Vamos soltar o frente de mão Vamos saindo aí Tá aí Vamos sair Vamos lá pra Cidade de Cruz das Almas Olha o pessoal do grupo terceiro Tudo passando aí Estamos aqui hoje Na garagem da Cometa Aqui A Cometa aí Cedeu a garagem Pra gente Pra gente Descansar um pouco aí Pra ninguém roubar Mexer na nossa carreta Faz um show Saindo do show aqui Vou pra outro show Que o das Almas Tô simulando Tô maluco Eu vou pra esquerda Sempre eu vou Mas Eu faço tanto vídeo Que eu tô Perdido Pessoal Mais 2.800 vídeos Todo dia 4, 5, 6 vídeos Aí Pessoal Muda meia perdido Isso aí pessoal Todo dia Vídeos inéditos Não deixem Descrever Opa Tá quase passando aqui O freio dessas canas Aqui não é muito bom Não A cavalaria é muito forte É uma R1000 R1000 Que nem aquela moto lá Show de bola R1000 Aqui Tem uma foto aqui É uma R1000 Pessoal Eita Não é essa foto aqui não É essa aqui Vamos lá Vambora pessoal Tem que vir aqui fora Pra mostrar a carreta Pra tirar foto Pra divulgar o cantor Pra divulgar o cantor Que são Assustos de divulgação Vai lá em primeira pessoa Ah legal Vou em primeira pessoa Até melhor pra mim dirigir aqui dentro Mais tranquilo Tem retrovisor Aí você tem que entender Que aí eu fico até tarde da noite Fazendo nossos vídeos Fazendo as carretas Fazendo os ônibus Pra mim lá dentro Não tem sentido Gravado muito baixo Muito baixo Vamos fazer isso aqui mesmo Bateiro ali na frente Bateiro ali Camarada ali Não vai desenrolar Vai tio Se enrola aí Eita Vai Aí pessoal Gente que é Salvador Senhor do Bonfim Isso aí Vamos entrar aqui a direita Vamos embora Vamos lá Vamos lá Vamos lá Calma Isso aí Ela tá enrolada aí na frente Isso aí pessoal É assim Fez 500 visualizações Tem carreta Viu Hoje logo cedo O Gabriel Que fez o pedido Agora não sei Tô entendendo Se é Gabriel Ou Daniel Viu Muita gente Já ou Carreta Carreta Já deu 500 Você calma aí Ele nem viu Que ele não tem Meu Facebook Então ele nem viu Que já tinha Ontem à noite A foto da carreta Já estava lá No Facebook Meu Facebook Vai demorar Estou fazendo Esse vídeo Dia 8 Aí Entra por dia Dia 20 Pessoal Muita gente Salvador Jequiela E vamos fazer A rotatória Aqui A rotatória O grupo terceiro Tudo Tudo A rotatória Ela é Toco Ela vira Do forma da cabeça Tchau Viu pessoal E aí pessoal, é o sonho de todos os cantores, tem um ônibus igual a gente fazendo aqui, uma carreta, tamo junto, desculpe o som aí que tá meio bom, é assim mesmo, é tudo no improviso, eu pego lá o que tem, e já saímos fazendo, não tem muita frescura aqui não, tem negócio de, vai ser uma dolinha aí do seu cantor aí, do suco. Ou um CD completo no Youtube, ou no site Palco MP3, que eu prefiro mais os Palco MP3, que aí eu já sei da onde, onde ele tá fazendo o show, onde que é o cantor, que é da onde é o cantor, eu faço, tá ali que eu vou procurar todas as informações, né pessoal, ali vai ser todas as informações que eu vou precisar. Vem pra onde eu vou aqui, na esquerda, tem a foto aqui dentro, ó, Itabuna, Vitória, Rio de Janeiro, tá aí, Ju, Massai, ó, tem a foto. Vamos ver se tá pra entrar, vamos ver se dá pra entrar, gente, só dá esse tapete aí. Vem aí a carreta do nosso amigo da Virginia Lully, com o ROC, deixa ver se dá pra mim entrar aqui. Pera aí que eu vou entrar aqui fora que eu quero tirar foto. Pera aí que eu quero amarrar você aí pra tirar foto. Pera aí que eu quero amarrar você aí. Eu tenho que conseguir tirar foto completa. Pera aí que eu quero amarrar você bem aí. Eu quero tirar várias fotos. Tá aí. Tá aí. Cruzamos com a caravana do rock com a Virginia Lully. Pera aí que já tá no canal. Pera aí que eu vou entrar pra trás e ver aí. Tem o ônibus e tem a carreta. E você vai ver o teletom. Se você ver aí você já pode voltar pra trás. Pera aí que eu vou entrar na cidade solteira. Vambora, filho. E já que ela tá morrendo na cidade inteira. Quer viver, quer viver. Na máquina. Que legal isso pra entrar na carreta da Virginia Lully. Aqui, né. Fica mais legal o vídeo. Baixe agora. Jonas Filho. Grupo Jonas Filho Salmento. É isso aí. É o cara. É isso aí. Aí tem o resumão também, viu. Aí, ó. Demite aí. Vocês são? Mentira. Aí, pessoal. É... Seguinte. Aí tem o... Já teve o ônibus que tá com essa foto aqui, ó. Tá vendo aqui do lado? Aqui, ó. Essa foto aí. Aqui atrás também, ó. Essa de baixo aí, ó. Essa de baixo aí. O busão tá com essa foto aí. Beleza? E o... É isso que eu prefiro lá no site. São Luizinho. Mas aqui é mais antigo. É o dia de dezesseis. É o dia de dezesseis. Opa, vamos passar aqui, pessoal. Viaduto sobre o rio Paraguaçu. Aqui nessa usina aqui da Botorantim. Usina da Pedra do Cavalo. Isso aí. Do grupo Botorantim. A hidrelétrica aqui. A Pedra do Cavalo. Isso aí. Esse lado aqui, no encurso das almas, pessoal. Tô de bola, hein. Que loucura, 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 né, meu Deus? Aquele lado lá, ó. Aquilo lá tá ali a barragem, né? A usina elétrica. Opa, parece que é aqui. Tá aí, deixa eu devolver. Tá lá, é horrível. Vamos embora. Aproveita tá aí. Já estamos chegando na cidade. Aqui dentro, um pouquinho. Então, isso aí, pessoal. Não deixem de se inscrever no nosso canal. A gente tem um joinha. Vem aqui. Vou encarecer o canal aí, tá? Agradecer os 34 inscritos. Seja sincera, apenas uma vez. E vamos levando até onde der, né? Um, dois, três, um. Um, dois, três, um. A gente tem um joinha. Deixa aí, até estúdio, hein. O cara que faz as fotos aí, bacana, né? O terceiro turno. Virgínia Lumi. Rapinha Stubb, que é o canal dela. Bacana, limite de município aí. Cachoeira e Fugasal, hein, pessoal. Paral. Tem um cavalo sambando aqui. É o cavalo dançando. Tá ali, subiu. Olha o cavalo dançando aí. É o que eu faço é o cavalo maluco. Mas você se encare. As maquinhas lá, tirar foto aqui. Aí, ó. Então, pessoal, tem que vir aqui fora. Lá dentro é bem fácil dirigir com as luzes. Mas eu tenho que vir aqui fora. para mim mostrar o cantor, né? Para mim, mostrar o cantor, né? O homem, né? Entendeu? O aparelhão, inclusive, tem que ser aqui fora. Essa atualização. Mas lá dentro seria muito mais fácil. Para mim, aqui dentro, porra, seria maravilhoso. É o que eu faço. É o que eu faço. Tá tranquilo. Esquenta com nada, né? Eu quero provocar. Você vai ver que quando quero algo eu posso fazer. Mas é, infelizmente, não dá. Se não me conheço, eu duvide. Muito obrigado a ir lá fora para mim mostrar o bus e na carreta. Para mostrar o cantor. A divulgação é do cantor. Não da dirigibilidade, né? Som bacana, hein? Grupo Jonas Filho Salmento. Isso aí. Vamos parar aqui na outra garagem aqui da Torreta aqui. Aqui na área do Cruz das Almas. Isso aí. Bacana. A minha infância foi... Opa, mais uma propaganda aqui, ó. Mais uma propaganda aqui que o pessoal põe. Não tem problema não. Vamos chegando. Vamos parar aqui. Vamos guardar nossa carreta aqui dentro. Quando é 2017, assim, pessoal, o pessoal põe muita propaganda no YouTube. Por isso que eu peço. Mas não colocou a sua música. O site, né? A música mais nova aí. Então, é assim mesmo. Tem jeito. Só me ferro. O vídeo vai sem edição. Só tudo no seu jeito. Bacana. Vamos parando por aqui. Terminando o nosso vídeo, né, pessoal? Bacana. Vamos ligar o bicho. Ligou, levantou o volante. O gato, fica aí, né? Fica de boa aí. Brincando com o seu de cima. A gente não vai sair. Tô simulando tão maluco não, pessoal. Bacana, hein? A gente tá com joia, hein? Puxou, hein? Tá aí, pessoal. Tô terminando. Tô terminando a música. Nós terminamos o vídeo, viu? Tô paradinha. Tô paradinha. Valeu. Até a próxima. Fui.